Dois homens foram presos em Copacabana, na zona sul do Rio, depois de assaltarem uma mulher. Um deles vestia um uniforme de gari. As imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o homem, vestido de gari, ataca uma mulher que caminha pela calçada. Desarmado, ele tenta derrubá-la, mas não consegue. Um comparsa ajuda na ação. A vítima cai e os dois levam a bolsa dela. A ação durou nove segundos. Uma testemunha que passava pelo local informou a PM. Os dois suspeitos foram presos. Eles já têm passagens pela polícia e, segundo a delegacia e a Companhia Municipal de Limpeza do Rio, nenhum dos dois é funcionário da empresa.